Essa semana o Fernando Kassab ensinou receitas de farofa doce e hoje tem mais uma dica para você preparar aí no final de semana. Assim como as outras, é bem fácil de fazer. Praça da Matriz de São José em Cravinhos, onde nós ficamos a semana inteira. Uma das praças mais arborizadas aqui da área de cobertura da IPTV Ribeirão Preto, aqui bem no centro de Cravinhos. Um lugar bastante bonito. Se você não conhece, vale a pena vir conhecer. Hoje, sábado de Aleluia, nós já fizemos a receita de ontem, a receita da segunda-feira. E a gente vai encerrar hoje também com uma receita de farofa doce, pra ver se dá tempo de você fazer amanhã, domingo de Páscoa. A partir de agora, edição especial na semana da Páscoa, direto de Cravinhos, você aprende mais uma farofa doce com a gente. Na farofa doce de Páscoa, você vai usar biscoito champanhe moído ou passado no liquidificador. Como ele já tem açúcar, essa receita não precisa de açúcar. O açúcar cristal que vem no biscoito já é o açúcar que você vai precisar. Na sequência, a castanha do Pará, que você vai moer e deixar alguns pedaços grandes, alguns pedaços maiores. Depois, coco doce que você compra já adoçado. Na sequência, chocolate em pó. Você vai misturar os primeiros quatro ingredientes. Aí sim, você vai entrar com a última coisa, que é o que dá a característica pra uma farofa doce de Páscoa. Isso que eu tô usando é chocolate do tipo belga, que você compra assim, em pastilhas. Tem que ter essa cor, tem que ser meio amargo, pra ele contrastar com o açúcar que já tem na receita. Então, pega esse chocolate. Se você não encontrar, compra o chocolate meio amargo em tablete e passa com a faca, pra ele ficar ralado. Sabores da família Sambini, a gente já mostrou uns tantos. São 55, olha aqui, limão, abóbora com coco, que é bem diferente, banana flambada, chocolate com avelã, churros, olha isso, que maravilha. E aqui, torta de chocolate. É o de torta de chocolate que eu escolhi pra colocar na nossa casquinha. Olha que bonita que fica a apresentação. O seu sorvete numa metade de um ovo da sua preferência. Vamos colocar ele aqui agora e finalizar com a farofa. Bom, nossa última receita aqui em Cravinhos com os irmãos Sambini. Léo e Leandro, um especialista, dois especialistas nesse formato na Itália. Obrigado, viu, Léo? Obrigado, Leandro, pelo apoio de vocês aqui nessa semana. Boa Páscoa de Paz e Luz com a família, com os amigos, que o negócio prospere e vai pra frente. E que vocês merecem, porque o sorvete de vocês é maravilhoso. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Vamos ficando por aqui, obrigado, Léo. Vamos ficando por aqui pra você, uma Páscoa de Paz e Luz, com toda a família, com os amigos, como eu disse ontem. Se não tiver, vai fazer uma visita pra alguém, é sempre bom. Amanhã é dia também de você fazer um pouquinho de solidariedade, não custa nada. Segunda-feira, uma cidade novinha em folha, no sul de Minas, com ingredientes também novinha em folha. Feliz Páscoa e até lá.